Na noite deste domingo, Rodolfo está aproveitando o colo da mamãe, que faz carinho em seu cabelo. E Rodolfo pergunta a ela a comparação dele e de Isabela. E a mãe dele logo dispara, você é mais de gozinho. E a Isabela é uma andorinha, que faz o sertanejo cair na risada. A Isabela ninguém põe a mão nela, falou ele. E é isso gente, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Também se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nada por aqui. Receber tudo em primeira mão. É isso, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Se inscreva no canal.